Vamos lá, vocês viram que mais de 18 mortes por dengue foram confirmadas no Paraná pela Secretaria Estadual de Saúde. Duas das vítimas são de Apucarana, quatro de Londrina e uma de Cornélio Procópio. E ao mesmo tempo com a situação assim que a gente encontra, descarte de lixo irregular. Wesley Lemus tá pedindo passagem no Cidade Alerta. Boa noite, Wesley. Oi, Buganzá. Oi pra você que está ligado no Cidade Alerta. Olha só a situação que nós encontramos aqui na rua Augusto Jandral, no Silo 2. Pelo menos 10 pneus estão descartados neste terreno. É uma situação que realmente chama atenção em um momento que nós estamos de epidemia de dengue. É uma situação complicada na cidade e sabemos que pneus, inclusive, acumulam água parada. Mas nós estamos aqui, Buganzá, não somente por essa situação. Um telespectador aqui da RIC TV nos abordou e também fomos chamados para mostrar uma situação que chama muito a atenção. Então, olhem só, diversos medicamentos, dezenas de medicamentos que também foram descartados aqui neste local. São diversos comprimidos, além disso, também tem alguns medicamentos com agulhas, algo que preocupa os moradores aqui da região. É um local que é utilizado, infelizmente, para o descarte irregular de lixo. Nós conversamos com um morador aqui da região que preferiu não se identificar, mas ele deu o seu relato. Vamos ouvi-lo agora aqui na tela do Cidade Alerta. Eles chegam aqui de carro e jogam lixo aí e muitos jogam à noite. É revoltante porque você vê que a dengue está aí e o povo fica jogando esse tipo de lixo. Olha lá, tem garrafa, tem litro. Você vê que está tudo aí. É um descaso isso aí, né, rapaz? O ser humano, eles não têm compaixão do outro, não. 19 e 2. Isso aí fica difícil, né? Aí fica difícil, porque enquanto a gente está cobrando, a imagem que a gente vê. Falta o mínimo de educação, o mínimo de consciência, muitas vezes. 19 e 2. Hoje foi dia de manifestação.